Vamos nessa! A CIDADE NO BRASIL Vamos nessa! Virem à esquerda. Continuem à direita e depois continuem à direita. Siga em frente. Virem à esquerda. 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 Tchau, tchau. Siga em frente. 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 Amém. 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 Atenda-se. A direita. Mantente-se na esquerda Mantente-se na esquerda Mantente-se na esquerda Mantente-se na direita Mantente-se na esquerda Mantente-se na direita Se inscreva no canal. 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 Continue à direita e depois vire à direita. E aí 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 E aí